Block Man Go Bad War, galera, dá muito like nesse vídeo, tô aqui hoje com o meu amigo Adreno, e aí, Adriano? E aí, meu irmão, é nóis! Boa, GG, galera, vamos ganhar isso aqui, dá muito, muito, muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, pessoal, pra ter mais Block Man Go Bad War. Ó, seguinte, Adriano, eu tô comprando aqui calça de gold e tudo mais, tá? Eita, mano, o seu mouse do nada sobe pra cima? Sobe, é horrível. Mano, que demônio... Ah, stick do caproach, eu odeio esse stick, galera. Mano, tira! Que loucura, o mouse do nada, você sobe assim, o bagulho já... Ele sobe, cara, ele sobe, ele joga pro lado, ele faz um monte de coisa que a gente não manda. Tem que arrumar esse mouse, tipo, urgente, galera, a gente tá sofrendo muito. Tá vergonha já. Calma aí, tô tentando, tipo, e duro que ele tá ruim, não só nisso, ele tá ruim no clique também, né? Tá, tá ruim no clique e também no bagulho da maçã, tá horrível. É, a maçã não dá pra gente beber poção, não dá pra gente fazer nada, você pode vir aqui, meu amigo? Ah, mentira, eu tava quebrando! Pera aí, calma, vou tentar quebrar. Nossa, que ótimo. Se você vir aqui, mano, vai ser bom. Ah, eu vou ir com espada de madeira mesmo, bora. É, vem, só vem, só vem, só pra, tipo, atrasar a vida deles, mano. Pera aí, matei os dois. Quebra. Boa. Quebra. Nossa, que cara chato, mano. Boa, boa. Vamos lá, galera, vamos lá. Começou frenético essa partida aqui de Block Man Go, tá? Dá muito like nesse vídeo, pessoal. Vamos aqui, você morreu? Corre, tá com chão de madeira, espero o quê? Nossa, já tô com sete kills aí. Nossa, já acabou os caras já? Ah, já foi, já foi, acabou. Ah, tá essa espada, eu dropei ele no chão. Ah, deixa eu vir aqui, galera, fazer alguns itens aqui pra mim e tudo mais. Vamos rushando. E, pessoal, lembrando a vocês uma coisa super importante. Ah, pra lançar um novo passo de batalha e novos eventos aí, você vai precisar de G-Cube. Se você não sabe, tem um aplicativo chamado Kawaii, você vincula o meu código. Só de baixar o aplicativo e criar sua conta, você consegue ganhar dinheiro. E pra ganhar mais dinheiro, só vai ver vídeo todo dia lá no Kawaii. Se você tá entendendo nada, eu vou explicar agora. Primeiro passo aqui, galera, é você pegar o seu celular na sua mão. Então, aí você vem aqui na descrição do vídeo, clica nesse link aqui. Ele vai te levar pra essa página, tá? Você vai clicar aqui nesse botão vermelho gigante. Depois disso, de clicar no botão, ele vai te levar pra essa página. Você vai baixar o aplicativo, instalar o aplicativo e criar sua conta no aplicativo. Feito isso, pronto, só correr pro abraço e começar a ganhar dinheiro com o Kawaii, cara. Mano, é muito fera. Adriano, já tá fazendo ponte pra nós? Já, já tô aqui, mano. Perfeitagem, perfeitagem. Cara, eu tô precisando comprar G-Cube, galera, pra comprar privilégios. Essas coisas pra mim que tá complicado, viu, mano? Ih, acabou o meu bloco. Oh, meu Deus. Eita, preula, caiu a garrafinha aqui. Ô, louco, bicho. E, galera, se vocês estiverem ouvindo algum ventilador no microfone, sinto muito, mano. Tipo, tá muito calor. Tá um calor dos impanhos. Na cidade de vocês também tá calor, galera? Nossa, eu comenta aí, galera. Tá calor, tá frio. Como que tá na cidade de vocês? Quem tiver com frio, eu tenho inveja, velho. Deixa eu voltar aqui pra ele. Eu também, meu irmão. Vou te falar que aqui tá quente, hein. Meu Deus. Eu tô voltando pra ele aqui. Nossa, foi pra cima de novo. Só jogou pra cima. Mano, tá muito louco, Simão. Eu vou pra ele aqui, galera, que eu vou colocar mais obsidias aqui na cama aqui. Só, pá, tô com 5 mil e pouco obsidias. Então, tipo, né? Não tem, não tem, não tem caô nenhum, velho. Bom, deixa eu ver aqui. Pera aí, pera aí, rapidinho. Paulino chegou aqui do trabalho. Tá tocando a campanha. Segura aí, segura aí. Toma aí. Tá. Bom. Galera, eu vou aproveitar que ele saiu e eu vou prender o meu amigo dentro de uma proteção de obsidia, cara. E eu quero ver a reação dele. Calma aí. Eu ganho sem ele mesmo. Pera aí, eu tive aqui. Calma. Humildade, né? Tipo, mano, eu vou prender o André no meio da obsidia, velho. Calma aí. Como gastar obsidia de forma inteligente. Boa. Ah, pera aí. Ah, vou deixar depois um buraquinho ali pra ele, tá ligado? Nossa. Ah, mano. É trollagenzinha, né, galera? Tem que ter, né, mano? Voltei. E aí, mano? Ah, Pedro. Gostou? Você tá na brincadeira, mano. Tá preso na prisão de obsidia. Pô, eu tô apanhando aqui, ó. Tem alguém me batendo, cara. Foi quem? Eu morri pro cara ainda. Eu não tô mais preso. Alguém me matou. Tu me deixou... Tu deixou um pedaço... O cara batendo aqui, não é? É possível. Mano, caraca. Você ficou preso um pouquinho, vai. Pô, mas por que que tu fez isso? O cara... Tu deixou um buraco ali, o cara... Eu nem vi que tu deixou um buraco. Os caras rindo lá. Calma. Ele tava rindo? Tava. Os caras tavam rindo lá. Ah, mano. Eu não sabia que eu tinha deixado um pedacinho. Que ódio, velho. Ó, tu deixou, mano. Os caras me mataram lá. Tá, mas tudo bem. Eu vou ruxar contra esses caras aqui. Aí, pelo menos, meu irmão. Tá vendo? Ainda quis me zoar, ainda saiu zoado. Gastou a toa pra deixar de ser bobo. Ah, eu tenho 5 mil, então tá de boa. Nossa. Ó, tu deixou um buraco no nosso lá também, tá? Não sei se tu viu. Mano, é que eu... De verdade, eu acho que o bloco me igual às vezes buga com isso, sabia? Não vi o buraco lá na cama, não? Não vi. Cadê você? Quem é esse cara? Caraca, o maluco pulando igual um louco ali, velho. É, tu não viu de batulha, não? Mano, é que tipo assim, o bloco me igual às vezes buga pra mim. Tipo assim, ó. Vamos supor. Parece que eu coloquei o bloco, só que eu não coloquei. Cadê? Ó, aqui, ó. Tá um buraco aqui, ó. Não, pra mim não. Aqui, ó. Pra mim não. Tá faltando um aí, ó. Oxi. Ah, lá, viu? Ah, o bloco me igual bugadaço, velho. Mas tudo bem. Foi isso que aconteceu, então, comigo. Ah, lá, coloquei agora. Vem ver aqui. Pra mim já tá sempre. Tipo, tava sempre o bloco. Olha lá, minha obsede é diferente da tua. Dá uma olhada ali. Calma aí, calma aí. Já vou, pera aí. Vamos ruxar. Mas você gostou de ficar com o emprego? É só olhar daí mesmo. Só olhar pra lá. Lô, que estranho, mano. Tu viu o bloco lá? É, eu vi. Ela não tem brilho, né? Viu? Caraca, velho. Pô, então foi por isso que eu consegui. O cara me matou ainda, mano. Que vacilo. Pô, que raiva eu. Então eu tava com aquele negócio que eu esqueci o nome. Ah, no ruim o cara te salvou, Adriano. Mano, eu tava com... Eu tava com um negócio lá, o... O quê? Esmeralda aqui que eu tinha pego, cara. Tava com cinco. Mas é isso, né, Adriano? Tipo, a vida dá dessas, né, mano? Você ficou um pouco preso ali só pra você... Ó, dei kill de graça pro inimigo, tá ligado? É, você fez a boa ação pro cara. Fiz a boa ação. Tive um coração grande. O bom é que eu peguei a espada de diamante do cara agora aqui. Então vai ser melhor ainda. Nossa, mano. Agora eu tô roxando a fase, hein? Nossa, tá de diamante. Ó, tem um maluco vindo por cima, Pedro. Tem um maluco vindo por cima. Ixi, eu já tô no Ilha do Vermelho aqui, ruxando aqui, velho. Calma aí, eu tô indo pra ilha aqui. Galera, deu um pouco certo, meu amigo aqui. Eu prendi ele por um pouquinho tempo, né? Deu ruim ainda, deu um pouco certo. Ó, você tá onde? Eu tô caindo. Meu Deus, tá. Cai no... No voz aqui. Achei que dava pra pular. Mano, por que todo mundo tá com a espada de diamante, velho? Jesus. Porque a gente ficou... Você ficou lá brincando de me prender? E todo mundo pegou as coisas, será? Será que foi isso? Por enquanto você tava brincando de me prender, os caras fizeram as coisas deles, né, irmão? Ai, caramba. Tá, eu vou tentar ir pro pink, coisa do tipo assim. Galera, dá muito like nesse vídeo. Quase... Mano, foi bom, foi bom, foi bom. Pra ele, né, Adriano? Ah, cara... Mano, de verdade, eu tenho uma raiva gigantesca de quem usa o superpulo. Cara, eu também odeio o superpulo, cara. Eu acho o bagulho muito tosco. Nossa, é um bagulho que tem que ser cortado. Eu também acho. Não corta não, porque se cortar esse negócio, vão querer cortar a TNT e eu amo a TNT. Galera, vocês estão reparando que o Block Mingo tá andando sozinho às vezes, né? É bug do jogo. Matei? Tem um maluco atrás de tu aí, Pedro. É, o que eu odeio isso, cara. Matei. Batou, boa. Viu? Ele no chão, ele não consegue. Como assim? Eu matei um maluco ali, o maluco não cagou. Ele usou o G-Cube, eu acho. Ah, safado. Ah, não, ele tinha clone. Ó, tem spainter aqui. Tem isso? Aham, tá. Dropei ele, ó. É, tem clone. Você coloca, tipo, clone... Ó, quer ver, ó? Tipo, ó. Tá vendo aqui, meu irmão? Tem um clone aqui, né? Eu coloco o clone aqui, ou qualquer canto do mapa. Aí eu venho esse botão aqui, tá ligado? Aí eu posso pegar aqui, clicar com o botão e eu volto ali. Ah, que safado. Como é que tu compra isso? É na loja ali, chama Fantoche, ó. Acho alguma coisa assim, não sei. Tipo, é muito legal. Tá, eu não consigo nem clicar, ó. Eu não posso usar nem o superpulo. Não usa. O Block Man Go tá todo bugado, galera. A gente não consegue comer poção, beber poção, comer maçã. Tipo, tá todo muito bugado o Block Man Go, véi. E o mouse jogando pra cima. É, e o mouse jogando pra cima do nada. Eu tô reportando pro Block Man Go isso. Vamos ver se dá tudo certo. Tomara que resolva, porque tá ruim. Esse cara é forte? Não. Tipo, vou ter que... Qual o cara vai quebrar a nossa cama? Vai mesmo? Não, vai não. Calma. Só que deixa eu botar a terra. Ah, não precisa de cama não, meu amigo. Nossa, o Pedro quebra tudo muito rápido. Olha isso, cara. Mano, o cara quebra muito rápido. Calma aí. Nossa. Boa. Tô aqui em cima, e você? Morreu. Ah, mentira. Você morreu? O cara conseguiu. Eu matei ele, mas ele me puxou com a vara de pescar. Olha que vacilão. Olha que vacilão, mas morreu. Matei ele. Tá, quebrei uma cama aqui. Nossa, tu quebrou a cama de todo mundo do jogo, eu acho. Acho que não. Eu não ouvi ninguém quebrando a cama do cara, não. Matei um aqui. Ninguém. Ó, falta um desse azul aqui, que tá rindo aqui, falou. E cadê o Yellow? O Yellow? É, você vai ter que fazer... O Yellow tá do lado da nossa base aqui, mano. Eita, pronto. Tô indo. Tô aqui, tô aqui. Já tô com 18 kills. Corre, corre, corre. Eu garanto, matei. Boa. É, só não quebrei duas camas no jogo. Não, não, não. Falei pra duva, velho? Não, não. Quebrei cinco camas. Um, dois... Não teve uma cama no jogo, sei lá. Mas é isso, galera. Trolei meu amigo entre aspas aí, deu um pouco certo. Prendi ele um pouco na prisão de obsidia. Dá muito like.